Doutor Arnaldo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse hoje que é preciso agilizar esse retorno às aulas presenciais, que existem riscos sim, mas que é uma necessidade. Ele tem razão? Tem razão e tem argumentos ótimos dos dois lados. Quando você fala em não voltar às aulas, nós estamos falando de abrir um abismo muito maior do que já existe entre ricos e pobres. Os pobres sofrem abuso mais até do que os ricos em casas crianças, 5 mil casos de abusos infantis em casas em São Paulo. Falta de comida, muitas vezes a comida da escola é única para crianças pequenas. Interação social fundamental, autistas, ninguém está falando nisso. A população autista de crianças que estavam integradas nas escolas, com esse isolamento, regride em anos de desenvolvimento. Então, isso é o lado para se voltar à escola. O lado para se não voltar à escola, nós temos milhões de pessoas a mais na rua. Agora, isso pode ser bem coordenado. Quando você fala em voltar faculdades, voltar ensino médio, são pessoas que sabem se cuidar, sabem ter o isolamento social, máscaras e lavagem de mão. Agora, numa criança pequena, numa criança da pré-escola, creches ou ensino fundamental, é muito mais difícil. O medo dos professores em si é um medo admissível, mas absolutamente contornável com as medidas que a população toda deve fazer. A população toda, inclusive o Supremo. Pelo jeito, não cumpriram a lição de casa. Quer dizer, quando você vê na posse do ministro Fux que várias pessoas se contaminaram, alguma coisa não foi seguida. Quando a gente vê as fotos, todo mundo de máscara, não estavam ao metro e meio uma da outra. Teve coquetel, as pessoas provavelmente tiraram a máscara para comer. E ficaram no tete-a-tete com chavo político. E o tete-a-tete, esse isolamento não acontece. Então, todos temos que seguir.